Monetário, para nós conversarmos um pouquinho sobre os rumos e o futuro, como diz o bebê do nosso velho Itacoã. Eu quero conversar, anunciar os nomes aqui e as pessoas podem ir se aproximando a mesa. Estamos aqui, Wellington Nascimento, que está representando a Secretaria de Cultura, para já tomar assento à mesa. A nossa voz é a voz de gente. Chama também o administrador regional do Gama, Márcio Palhares, que já está no entorno do evento. E alguns representantes de setoriais da cultura do Gama, aqui como diz Tati Lintro, representando o setorial do cinema. André Muniz Leão. Chamamos aqui também, representando a música, o próprio arte-educador Jairo Mendonça. Pedimos que tome assento também a mesa, João Bréia, ele que é vice-presidente do Conselho Regional de Cultura. E sendo convidado, Arilomar Nogueira da Luz, representando o setorial da arquitetura. Chamamos também a mesa para estar presente, Valde Salsa, representando o setor do audiovisual do Gama. Porra, ainda uma hora, e ele botou isso. Contribuímos também o maestro Jairo Lindas, representando o setorial da música. Jairo Lindas, representando o setorial da música.